Se apronte para votar, e-título. Tudo está no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Apoio Lojas G. A gigante do celular. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. VCHD. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares. Tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia. Casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro você se conecta mais com o que ama. Vidro Box. Pra quem leva a qualidade a sério. Povo de Três Lagoas. Seja bem-vindo ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo na sua TVCHD. Canal 13.1. E, claro, pelas plataformas digitais. Quarta-feira. Ah, achei que você já ia dar bom dia. Eu tava aqui. Bom dia, Dona Mari. Brincadeira, continue. Quarta-feira, 2 de outubro de 2024. Comigo, ela, Dona Mari Verdam. Muito bom dia, Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência. Quarta-feira e vamos com os destaques do nosso programa de hoje. Grupo promove limpeza em área de preservação. Vamos falar de tempo? Vamos. Pois é, temos alerta para tempestade em Três Lagoas e outros 70 municípios de Mato Grosso do Sul. E esse alerta vai até amanhã ao meio-dia, hein? Então, cuidado. Tem mudança lá fora? Não, tudo do mesmo jeito. É isso que me preocupa. Tempo seco? Porque muito calor quando ela chegar. Eita, levei lá. Pois é, também tenho medo. E olha, hoje nós vamos falar também do novo layout do portal RCN67. Gente, amei. Amei. Gostei muito. Gostei muito. Hoje é quarta-feira, dia de TVC Emprego. Vagas e oportunidades de emprego para Três Lagoas e a nossa região. Então, já fique aí, chuchu, com papel, caneta ou se você já é moderninho, com o celular em mãos para fazer aquele print ou para fazer aquela foto. Exato. E compartilhar. Às vezes você não precisa, mas tem alguém que precisa. Você manda aí para o pessoal. E olha, vamos aos destaques da nossa equipe de reportagem. Olá para você que acompanha o TVC Agora. A Avenida do Custódio Andros recebeu melhorias na via. Já, já, todos os detalhes. Atropelamento, tráfico de drogas, violência doméstica, o que foi destaque no setor policial. Já, já, no Conselho de Prata. TVC Agora Facebook.com, JP News, MS, Facebook.com, Cultura, TVC. São as duas plataformas digitais onde estamos ao vivo, dois perfis, na verdade, onde estamos ao vivo. E lá, querido chuchuzinho, você vai curtir, vai comentar e compartilhar à vontade. Afinal de contas, queremos ganhar o mundo. Olha, você falando isso, eu até lembrei, porque encontrei um amigo meu que eu trabalhei na Siderúrgica nesse final de semana, e ele morou aqui em Três Lagoas, aí ele foi embora, aí ele voltou de novo. Aí ele falou assim, Mari, eu comecei a assistir você porque eu queria voltar para Três Lagoas, então eu queria saber como que estava a nossa cidade, o que estava acontecendo, né? Fábrica chegando, então a informação, gente, é para isso. Porque até feliz que ele falou, falou com as palavras dele mesmo, né? Porque geralmente as pessoas saem da nossa cidade, às vezes quer voltar ou nunca veio, quer saber como que está. Então é muito importante que vocês compartilhem a nossa live. E muita gente que mora fora quer saber o que está acontecendo aqui em Três Lagoas, é natural. Por isso, então mande para ele aí essa live aí, para ele começar a nos seguir e acompanhar tudo o que acontece na nossa querida Três Lagoas. Isso mesmo. E olha, você pode entrar em contato também através do nosso WhatsApp, que é o 992-34-4539. Esse aqui é de fofoca, de convite de aniversário, de convite para o almoço, você pode mandar mensagem aqui. Manda um zap, manda, manda um zap. É para os meus amigos da minha idade, de 60 anos mais, eles não falam WhatsApp. Nossa, 60 anos mais? Eles falam zap. Eles mandam figurinhas de beija-flor com bom dia. Bom dia, o brilhozinho assim. Eu não tenho 60 anos, mas eu já mando. Eu já tenho essas. Todo dia eu vou te mandar beija-flor, irmãzinha assim, faz isso. Mande. Então manda um zap para nós aí e a gente quer saber de onde é que você está nos acompanhando, nos assistindo. Exatamente. Nossa central de prêmios a todo vapor, que é o 3509-7500. Nossa promoção família é tudo, está chegando o dia das crianças e tem presentão para elas. Então olha, participe, manda lá tudo para o 3509-7500. Se você ainda não tem cadastro... Olha lá que telefone que é aquele que eu coloquei, meu Deus do céu. Então eu também não sei. 35059, vixi, mãe. Você estava bem? Está uma correria da bexiga. Hoje foi corrido. Portal novo, layout novo, todo mundo mexendo, todo mundo colocando matéria lá para você. Mas a central está aqui. Isso mesmo. 3509-7500. Já salva, manda a palavra tudo, faz o cadastro, porque você pode ganhar 5 vale-compras. 4 vale-compras. Eu sei que você já ia doar, mas... 4 vale-compras no valor de 500 reais agora para o dia das crianças e também tem a casa de bonecas. E detalhe, hein? Bande FM, Cultura FM, TVC, RCN, Portal, Rede Social, tudo vai ter sorteio, hein? Todos. Vamos? Exatamente. Bora? Vamos. TVC Agora. Está no ar. TVC Agora. 47 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro. Da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. O oferecimento é o Dourado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos somos mais saneamento. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Chegou a tão esperada semana do preço baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Processador de alimentos 500ml de R$ 19,99 por R$ 9,99. É isso mesmo, por R$ 9,99. Texto fechado redondo 35 litros por R$ 14,99. Espelho redondo com alça 41 centímetros por R$ 89,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Semana do preço baixo Lojas G. Gigante do celular. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra. Residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Família Tudo, Grupo MCM. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Carina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo MCM. Juntos a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Chegou a hora da previsão do tempo e gente, hoje, quarta-feira aqui em Três Lagoas, às 7 horas da manhã, os termômetros já estavam registrando 28 graus aqui na nossa cidade. A mínima hoje por aqui foi 26 e a máxima, segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, chega aos 40 graus. Essas são as temperaturas para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas. Você sai lá fora, continua do mesmo jeito, viu gente? Tempo seco, umidade relativa do ar baixa e ó, o cheiro lá fora é de fumaça. Não tem perfume que exale com o cheiro dessa fumaça que está aqui em Três Lagoas. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para acompanhar as imagens aí feitas pelo nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto, né? Pelo menos o azul do céu tá voltando. Ficamos muito felizes com isso, mas ainda muitas queimadas aqui em Três Lagoas e também, né, aqui pela nossa região. Quando eu falo de queimadas, gente, não é apenas essas gigantescas que a gente vê aí nas BRs. Não, é de lixo, terreno baldio, que as pessoas ainda insistem em tacar fogo. Então tá muito complicado, a umidade relativa do ar está baixíssima aqui na nossa cidade. E o alerta, como o Israel falou no começo do programa, continua para tempestade aqui na nossa cidade. Então, ó, quem é Três Lagoense, eu chuto, tá? Eu não sei mais ou menos quantos anos atrás foi, mas eu acho que de 10 a 12 anos, no dia 27 de setembro, aqui em Três Lagoas, teve um vendaval e foi preocupante. Quem é morador daqui sabe do que eu tô falando, né? Então, quando o tempo tá assim, a gente se preocupa mesmo. Vamos saber como que fica as temperaturas para amanhã. Olha, quinta-feira, Três Lagoas, mínima de 25 e máxima de 39. E amanhã, gente, hoje a probabilidade é que tenha, né, chuva em área isolada aqui em Três Lagoas. Amanhã a probabilidade é para o período da manhã e da tarde. Então, essa chuva isolada você já sabe, né? Vamos ficar aí em alerta. Brasilândia, a mínima por lá é 24 graus e a máxima de 37. Água clara, mínima de 25 e máxima de 39 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima por lá de 25 e máxima de 38. Paranaíba, mínima de 25, máxima de 40. E Inocência, mínima de 25 e máxima de 39 graus. Israel. Muito bem, dona Mari. E na última entrevista da série com os candidatos à Prefeitura de Três Lagoas, que o Grupo RCN realizou nas últimas quartas-feiras, foi a vez, hoje, do professor Vitor do PSTU. Confira. Professor e doutor de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Vitor Wagner Neto de Oliveira, do PSTU, foi o último candidato a ser entrevistado da série de entrevistas que o Grupo RCN realizou. A entrevista foi realizada no estúdio da Rádio Cultura FM durante o programa RCN Notícias. As regras da entrevista seguiam o mesmo cronograma, dois blocos de 30 minutos, onde o candidato pôde falar de seu programa de governo e responder questionamentos da população. A série de entrevistas promovida pelo Grupo RCN teve como objetivo fornecer aos eleitores informações diretas sobre as propostas de cada candidato, contribuindo para uma escolha mais consciente nas próximas eleições. Assim como aconteceu nas outras duas entrevistas com os candidatos do PSDB e do Democracia Cristã, a ordem das entrevistas foi determinada por sorteio, realizado no dia 28 de agosto, na sede do Grupo RCN, com a presença dos representantes dos candidatos que concordaram com as regras estabelecidas. O primeiro entrevistado foi Cassiano Maia, o segundo Rui Costa Neto, e hoje foi a vez do candidato do PSTU, professor Vitor. Está chegando a hora de você escolher quem será o nosso gestor e também os vereadores. E falando sobre as eleições, já está em vigor a lei que determina que os eleitores não podem ser presos durante o período eleitoral até o dia 8 de outubro. A prisão só pode ocorrer em flagrante. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. A determinação começou a valer em 1º de outubro e segue até 48 horas após o encerramento da votação. Conforme o artigo 236 do Código Eleitoral, nenhum eleitor pode ser preso ou detido nesse período. No entanto, há exceções à regra. A prisão pode ocorrer em caso de flagrante delito, por sentença condenatória de crime inafiançável ou por desrespeito a salvo conduto. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a medida busca garantir o equilíbrio da disputa e evitar que prisões sejam usadas como estratégia para prejudicar candidatos. O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Major Ronaldo Moreira, explica como funcionará o procedimento de prisões em Três Lagoas e destaca a importância dessa medida. Sim, somente em caso de flagrante delitos e outras ocorrências, nós acabamos por conduzir a delegacia, mas com certeza o delegado não vai só ouvi-lo, mas não vai efetuar a prisão ou a detenção. A importância é assegurar a cidadania e o direito do voto do cidadão. Ações consideradas crimes no dia da eleição incluem, por exemplo, uso de alto-falantes, e amplificadores de som, promoção de comício ou carreata, a regimentação de eleitores, propaganda de boca diurna, divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos e publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de propaganda, sendo permitido apenas manter em funcionamento aplicativos e conteúdos já publicados anteriormente. Em Três Lagoas, mais de 86 mil eleitores estão aptos pela Justiça Eleitoral para irem às urnas em 6 de outubro. São três candidatos a prefeito e 166 candidaturas para o cargo de vereador, sendo 111 homens e 65 mulheres. Pelo aplicativo e-título e pelo site do TSE, é possível o eleitor consultar o local de votação. Bom, tá aí então, domingo, deixa eu só falar uma coisa aqui, importante para vocês não se esquecerem. Domingo, as eleições começam às 7 horas, os portões, né, de cada, das escolas e das sessões abrem às 7 horas e o período vai até às 16 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Fique atento. Ontem eu falei, hoje eu estou falando, amanhã eu vou repetir novamente porque o horário mudou, tá certo? Mari Verdana. Olha só, galera, com a Claro, vocês podem se conectar ainda mais com o que amam, exatamente. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Gente, é muita velocidade para vocês se conectarem com aquele desafio de passar de fase num game novo, se conectar também com a receita do almoço de domingo, com a playlist do jantar e com os amigos também, né, com o seu time do coração, se conectar com a viagem dos seus sonhos, tudo isso e muito mais, tudo que você quiser, né, então aproveite essa oferta, assine Claro Fibra de 350 MB por apenas R$ 49,90 por mês. São 350 MB, você vai levar 500 MB, mais Globoplay por apenas R$ 49,90 por mês, no multi, Exatamente. Ligue agora mesmo para 0800 720 1234 ou vai até uma loja Claro. Claro, você pode acessar também claro.com.br. Claro que você merece o novo consulte de condições de aquisição. Israel. Muito bem, agora vamos até Campo Grande, né, nos estúdios da CBN com Gerson Vassoff. Gerson, que situação aí alarmante, meu amigo, um caso de meningite, é isso mesmo? Bom dia. Pois é, Israel, bom dia para você, bom dia para todos aí em Três Lagos. Nós temos aí não só um caso de meningite, mas um caso suspeito de morte por meningite aqui em Campo Grande, tá? E esse seria o primeiro aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Então, essa é a informação de hoje. Um caso suspeito de morte por meningite está em investigação, tá? O caso ocorreu essa semana aqui em Campo Grande e segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a SES, ainda não há informações sobre em quanto tempo será possível confirmar ou descartar se a morte ocorreu em decorrência da doença, tá? Então, a Secretaria Estadual de Saúde informou ainda que, entre os meses de janeiro a setembro deste ano, Mato Grosso do Sul registrou 88 casos confirmados de meningite. Então, nós temos 88 casos da doença em todo o estado e, dessa vez, a investigação por morte de um caso, tá? A Secretaria também reforça que a vacinação é uma forma de prevenção contra as meningites e o Programa Nacional de Imunizações, o PINI, disponibiliza aos usuários os seguintes imunizantes aqui em Mato Grosso do Sul. Tem a vacina BCG, que essa é ao nascer. Tem a vacina pentavalente de crianças de 2, 4 e 6 meses. Tem também a Pneumo 10, que é para crianças de 2, 4 e 12 meses. Tem também a Menigo C, que é crianças de 3, 5 e 12 meses de idade. E também a Menigo ACWI, que é para adolescentes de 11 a 14 anos. Essas são as vacinas contra meningite que nós temos disponibilizadas aqui em Mato Grosso do Sul. E a Secretaria Estadual de Saúde, então, continua na investigação desse caso para confirmar se essa morte foi mesmo em decorrência da doença. Lembrando, então, 88 casos de meningite em Mato Grosso do Sul e um caso de morte por meningite ainda em investigação pela Secretaria Estadual de Saúde. Que coisa, hein, Gerson? Eu, hein? Nossa, que perigo. Gerson, conta para a gente aí o tempo aí na capital, meu amigo. Já tem mudanças por aí ou não? Olha, nada da chegada da frente fria ainda, mas comparado à segunda e terça-feira, a temperatura caiu pelo menos um pouco mais aqui em Campo Grande. Nós vínhamos aí de máxima de 38, 39 graus nos últimos dias. Hoje a máxima para Campo Grande é de 36, a mínima de 22, então uma amplitude térmica grande aqui para a capital, mas os alertas do IMET continuam aqui para Campo Grande, alerta de baixa umidade do ar e alerta também de altas temperaturas. A gente fica, então, na expectativa de chuva aqui para a capital e também dessa virada de tempo, a chegada de uma frente fria a partir dessa quinta-feira. Tá certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã você volta trazendo os destaques de Campo Grande. E olha só essa notícia. Tá no ar, gente, o novo rcn67.com.br. Olha aqui, muito interativo, muito mais dinâmico, é conteúdo para você que vive na nossa Três Lagoas, ouça nas suas rádios, acesse a TVC, leia o Jornal do Povo e fique atualizado, minuto a minuto, em tudo o que acontece no Mato Grosso do Sul. Exatamente, rcn67 tem conteúdo para quem vive o MS. Entrou no ar ontem. Este portal está de cara nova, moderno, prático e proporciona uma melhor experiência para os internautas sem perder a credibilidade da notícia. Confira a reportagem. Neste 1º de outubro, o Grupo RCN de Comunicação lançou o novo layout do portal RCN67, o que já era sinônimo de modernidade, ficou ainda mais prático e interativo. O novo layout do portal RCN67 integra as plataformas multimídias em um único lugar e foi projetado com tecnologia de ponta para garantir agilidade, segurança e interatividade aos usuários, sem perder a credibilidade e acompanhando a modernidade. Os internautas ficarão sabendo de tudo o que acontece em Três Lagoas com a cobertura da equipe de reportagem que não para de produzir conteúdo dos quatro cantos da cidade. O Grupo RCN detém 12 veículos de comunicação. Com esse novo layout, o portal RCN67 ficou mais dinâmico. Se o leitor quiser saber de tudo o que acontece na capital do estado, é só acessar a página Campo Grande, onde também há acesso à emissora Rádio CBN Campo Grande, que faz parte do Grupo RCN de Comunicação. E não para por aí. No portal RCN67, o internauta terá informações de outros municípios, como Dourados, Paranaíba, Aparecido Tabuado, que também possui páginas exclusivas. A coordenadora de jornalismo explica que a informação está na palma da mão dos nossos internautas. É praticamente a notícia na palma da mão, todos os dias, e com uma ferramenta que oferece melhor navegabilidade, traz também modernidade e essa leveza para o internauta. Além de reunir todas as plataformas, como TV, emissoras de rádio, também a versão digital do jornal impresso, tudo o que o internauta merece no dia a dia para ficar bem informado. Então, fique à vontade para navegar na informação e no entretenimento. Acesse rcn67.com.br. É o Grupo RCN sempre inovando, né? Levando a modernidade, a tecnologia para você. E quando o assunto é informação, o Grupo RCN é pioneiro, está na vanguarda da tecnologia. E quando é promoção também. Também, Dona Mari Verdana, também. Porque vem aí a promoção Família é Tudo Especial, não. Então, edição Dia das Crianças. Exato. Serão quatro vouchers no valor de 500 reais. 500. Mais uma casa de boneca. Exatamente. E para participar é muito fácil. Você pode concorrer aqui participando com a gente em toda a nossa programação do TVC Agora, do RCN Notícias, da Band FM, da Cultura FM, enfim, das nossas redes sociais. Também. Mas suas chances podem aumentar se você comprar nas empresas parceiras. Porque além desses quatro vale-compras, tem também uma casa impecável de boneca. De boneca. Então, olha, se eu fosse você para presentear o filhão, o sobrinho, o neto, participe dessa promoção com a gente através da nossa central de prêmios. Que você vai mandar a palavra Tudo, fazer o seu cadastro e cruzar os dedos. Ou também comprando nas empresas parceiras. Quais são? Ótica Especializada. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral. E S Cosmetics. Karina. Elétrica 3. Sempre que eu falo. E HD Solar. Gente, essas são as empresas participantes onde você vai dobrar as suas chances para concorrer a esses prêmios. Isso. É claro que na nossa central também está valendo. E os sorteios, como eu sempre digo, acontecerão aqui, na TVC, lá na Band FM, na Cultura FM, no portal RCN67 e também nas redes sociais. Quais são? Facebook.com.br. E tem o Instagram também com esses mesmos endereços. E tem o Instagram do grupo que você também concorre. Ou seja, tem prêmio, tem presentes, brinquedo para toda criançada. Participe. Isso mesmo. E boa sorte. Vamos tomar uma água? Vamos. Porque no próximo bloco vem aí a... Não, ainda não, né, diretor? Desculpa, olha eu aí. Não, calma. Ah, vou ficar aqui. Vem cá, vem cá, Bruno. Porque a gente tem que falar de mobilidade urbana, gente. Quem transita pela Avenida Custódio Andrius, aqui em Três Lagos, tem motivos para comemorar, pois a via passou por melhorias e recebeu nova sinalização. O repórter Sidney Cardoso traz mais detalhes. Quem passou pela Avenida Custódio Andrius, em Três Lagoas, notou que a via está recebendo melhorias. Por anos, moradores e motoristas enfrentaram transtornos devido ao estado precário da via. Um vídeo divulgado por um morador do Jardim Eldorado mostra como era a situação antes. Muita poeira e falta de sinalização. Motoristas, ciclistas e pedestres que transitam pela Avenida Custódio Andrius, entre a rotatória do Novo Oeste até o Jardim Primavera, vão poder contar com a sinalização e melhoria da via. O autônomo Rodrigo Cavalcante, morador do bairro Jardim Eldorado, há cinco anos, vive em uma casa em frente à Avenida. Segundo ele, as melhorias da via vão facilitar a vida dos motoristas, além de reduzir a poeira. A poeira melhorou muito. A movimentação já é bastante por causa da Custódio Andrius, né? E a poeira era demais. O prefeito veio e jogou isso aqui, que está melhorando muito. E, segundo ele, disse que o ano que vem sai o asfalto aqui, ligando a BR-262, né? Mais 1.200 quilômetros. Mais 1.200 metros de asfalto. Carro, caminhão de empresa, caminhonete de empresa, é intenso. É o dia inteiro. Agora vai ficar bom, vai diminuir a nossa poeira, porque olha, está difícil, hein? Equipes de infraestrutura da prefeitura estão instalando sinalização vertical e horizontal, como placas e faixas nas lombadas, conhecidas como quebra-molas. Além disso, esse trecho na Avenida Custódio Andrius também está recebendo revestimento asfáltico, o que está contribuindo significativamente para a redução da poeira. As obras começaram nesta segunda-feira e, de acordo com os profissionais envolvidos, a previsão de conclusão é até o final desta semana. Muito bem, agora sim, seu Bruno, venha para cá. Mari Verdão, vamos aproveitar que a gente está com alguns minutinhos ali, vamos convidar as pessoas a participarem conosco. Exatamente, através da nossa live que está rolando lá no Facebook, facebook.com.br cultura.tvc e facebook.com.br jpnewsms. E também pelo nosso fofoqueiro de plantão, que é o nosso... O que é isso? Claro, 350... Opa, essa é a central de prêmios, gente, calma. Ó, 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 ó. 992-34-45-39, por aqui você pode mandar sua mensagem, a sua foto, você pode mandar também a localização de onde vai ser a festa. Também. Você pode mandar também o foco da sua, do seu almoço, entendeu? A gente manda também o nosso endereço para você mandar uma marmitinha. Que dia que ele vai chegar? Ele vai chegar? É. Ele quem? Quem é CLT sabe do que eu estou falando. Não tem? Ninguém sabe dessa notícia? Ah, o quinto dia útil eu acho que é só na próxima segunda-feira. Dona Mari Verdão, o povo está gritando, gritando. O povo? Chega, chega, chega. Agora sim, vamos tomar uma água que no próximo bloco tem pulseira de prata, as ocorrências policiais e duas, não falei uma, duas pessoas, adivinha, foram atropeladas nesse trânsito maravilhoso que é Três Lagoas. Ah, mas as ruas não estão sinalizadas. Estão. O problema é quem faz ele ser perigoso. Depende do clama, né? Pelo tanto de radares que tem aqui em Três Lagoas, tem que pormer a gente. Pelo amor de Deus. Não saia daí e venha aí o pulseira de prata. Com a Claro você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Eu já contei nas lojas parceiras. Estou com a chave e o coração nas mãos. Sonho com a hora de abrir essa porta. Entrar no meu cantinho. Na Casa dos Meus Sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance para celebrar o sucesso da promoção. Toda sexta-feira no TVC Agora teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta, cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis, praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Promoção Casa dos Sonhos. A Casa dos Meus Sonhos. Promoção Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia, na rua João Carrato, 333, que venha realizar esse sonho. Chegou a tão esperada Semana do Preço Baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Jogo Seis Copos, Nadir Figueiredo, de R$ 14,99 por R$ 10,99. Tá barato demais. Garrafa térmica, use um litro, mó, de R$ 27,99 por R$ 19,99. Escorredor Arco, de R$ 39,99 por R$ 24,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Semana do Preço Baixo Lojas G. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Comunicado. Domingo dia 6 de outubro. A decisão de mudar de vida está em suas mãos. Com o seu título. Ai, ai, ai. Com o seu título de capitalização. MS Cap é uma casa. É uma casa, meu bumbu. É uma casa. Vou pijar o seu, meu bumbu. No giro da sorte, 20 prêmios de 3 mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, uma moto. No terceiro, uma moto. E no quarto sorteio, uma casa. Isso mesmo, uma casa. MS Cap, ajude e concorra. 47 anos de Mato Grosso. No sul. Amor. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. O oferecimento é o Dourado Brasil, eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos, somos mais saneamento. Iniciativa Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Agora tá na hora. O TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O TVC agora. Muito bem, de volta com o TVC agora. E neste bloco, as ocorrências policiais. Pulseira de Prata. Conforme eu tinha anunciado, duas pessoas foram atropeladas na noite de ontem, na Avenida Filinto Miller. Um homem e uma mulher acabaram sendo atropelados por uma picape, que foi abandonada após o acidente. Dentro do veículo, adivinha? Exatamente. A polícia militar encontrou crack, cocaína e maconha. Direto das ruas de Três Lagoas, Alfredo Neto. Ei, Alfredo, esse trânsito, hein, meu amigo? Difícil. Olá, Israel. Bom dia pra você e a todos que nos acompanham. Então, Israel. Na noite de ontem, a polícia militar foi chamada pra comparecer ali na região da área central, aonde um motorista dirigindo um veículo, Fiat Toro, acabou causando um acidente grave. Por volta de 20 horas, a polícia militar, o SAMU, foram chamados pra comparecer no cruzamento da Avenida Filinto Miller com a Avenida Custódio Andrius, na área central, aonde uma picape touro teria causado um acidente e uma mulher estaria ao solo. No local, a mulher com ferimentos leves relatou que tentava atravessar a via quando o motorista de uma picape Fiat Toro de cor marrom teria afechado e atropelado, mas sem gravidade. Um pouco mais à frente, Israel, um outro atropelamento. Lá, um masculino. Um homem que acabou sendo arremessado ao solo e sofrendo um traumatismo craniano grave e atropelado pelo mesmo veículo. A picape touro foi abandonada um pouco mais à frente, aonde os policiais encontraram dentro dois cartões em nome de homens diferentes e ainda porções de crack e também de cocaína e de maconha, que a polícia acredita que seria para o consumo pessoal das pessoas que estariam dentro do carro. O veículo foi apreendido, levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi registrado o boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso para identificar quem dirigiu o carro e o porquê fugiu do local. O caso foi registrado como atropelamento e também como posse de entorpecentes para o consumo pessoal e também por omissão de socorro. O caso vai ser investigado pela primeira Delegacia de Polícia Civil, Israel. Que coisa, hein? Segura aí, Alfredo. Deixa eu comentar um pouco sobre esse fato. Como era aquele discurso que as professoras falavam dentro da sala de aula, quando era criança, o tomate podre acaba estragando tudo, né? Quando a gente fala assim, ah, o trânsito de Três Lagoas, eu não estou me referindo às pessoas que conduzem o trânsito de uma forma correta. O ciclista que anda do seu lado certo, do lado da próxima via ali do meio fio, que respeita a sinalização, que não cruza o sinal vermelho, o motorista que sempre está ali com a seta ligada, atencioso, respeita a velocidade. Mas acontece que nós temos dentro deste meio, dentro desta célula que é o trânsito, elementos como este, que colocam não só a sua própria vida, mas a vida de outros em risco. Usou crack, usou cocaína, maconha, ficou doidão, agora vou sair pelas ruas. O mesmo fazem as pessoas que ingerem bebida alcoólica. Infelizmente, temos esses personagens que ainda insistem fazer parte de um local, de uma célula que não comporta esse tipo de comportamento. Agora temos um homem e uma mulher atropelados, vítimas de um irresponsável. É claro que a polícia vai chegar até esse motorista para penalizá-lo, porque ele precisa ser penalizado. Não pode ficar impune transitando por aí. Tá certo? Deixa eu dar um espaço aqui para a Mari falar de promoção e de economia. Mari Verdano. Olha só, está chegando o dia das crianças e a diversão está mais do que garantida na loja G. Exatamente. Você sabe o que vai dar de presente para o seu pequeno? Na loja G você encontra tudo para fazer o sorriso deles brilharem ainda mais. São carrinhos, bonecas, jogos, tudo isso e muito mais. E o melhor de tudo, gente, com um super desconto de até 50. Eu disse 50% de desconto. Na loja G, presentes com até 50% de desconto para você garantir e transformar o dia das crianças em pura alegria. E não para por aí não, viu? Você sabia que a loja G tem o Clube Loja G? É, ó. Faça o seu cadastro com o seu CPF diretamente no caixa e confirme ele em todas as suas compras. E também aproveite tudo isso e muito mais dos benefícios, que são ofertas exclusivas e promoções que o Clube Loja G proporciona para você. Saiba mais em clubelojag.com.br. Loja G, aqui a alegria é. Ela é garantida. Vem para a loja G e faça o dia das crianças inesquecível. Rua Doutor Munir Tomé, 451, no centrão de Três Lagoas. E tem o WhatsApp também, tá? 999-23-8495. Israel. Vamos falar agora de furtos de cabos elétricos de residências e empresas que continuam, né, aqui em Três Lagoas, dando dor de cabeça, principalmente para os proprietários. Ontem, uma loja acabou sendo invadida por um ladrão que arrancou toda a fiação deste comércio que fica lá no bairro Santo André. Eu volto novamente com o Alfredo Neto, que está na rua, para contar mais esse detalhe. Alfredo? É, Israel. O caso foi registrado ontem na DEPAC, onde esse comerciante, ele teve ali um prejuízo grande na parte elétrica. No início da madrugada, os vizinhos desse comércio que fica na Avenida Antônio Trajano, acabaram ouvindo os barulhos em cima do telhado e ligaram para a polícia militar. Assim que a viatura deslocava para o local, os militares conseguiram localizar o suspeito, fazer a abordagem dele, que tentava fugir da área do crime, e com ele os policiais encontraram um alicate e uma muca de cobre. O homem foi levado até o local onde foi reconhecido como responsável pelo furto e foi preso em flagrante por dano, também por furto, e voltou para o sistema prisional. Ele foi preso em flagrante e vai aguardar pela audiência de custódia no sistema prisional para saber se o juiz vai deixá-lo continuar preso, acompanhando o processo, ou se vai responder em liberdade, dando dor de cabeça para outros cidadãos de bens, porque esse pessoal, Israel, não tem medo de ser preso, não. Esse é o Alfredo Neto, obrigado pela sua participação, amanhã ele volta trazendo mais notícias do setor policial. Cheguei! Cheguei para irmos para o Facebook, será que tem gente que foi lá conversando com a gente? Isso, vamos lá. Facebook no ar, diretor, querido direct, coloca cultura FM TVCHD. Exato, Sueli Fernandes aqui com a gente, mandando bom dia, beijo para você, e a dona Gelinda Tosta, bom dia, Israel e Mari, que calorão é esse, meu Deus, está complicado, né dona Gelinda? Está demais, misericórdia. Está demais, vamos agora para o JP News MS, opa, no JP News MS, está mais animadinho. Olha! A Jaqueline Lopes, paz, bom dia Mari e Israel, bom dia, um beijo. A Lúcia Rodrigues, bom dia, um beijo para você. A Simone Lúcia Sampaio, bom dia e um beijo, bom dia. Beijo para você, para a Flavinha. Beijo para a Flavinha e todo mundo. Exatamente. A Ana Leles, Leles está lá, bom dia. Bom dia, Ana. E a Rosana Batista, bom dia. E a Jupira Cândida, mandando um emoji de abraço, de amor, de coração. Rosana, Jupira, beijo para vocês, tá bom? Muito obrigada por... Continue participando, mandando a sua mensagem, tá bom? Fique à vontade. E ó, o WhatsApp está ali comigo, tá? De quem? 992-34-4539, pode mandar mensagem por lá também. Sempre quem manda mensagem por lá é a dona Gelinda. Manda o WhatsApp. Marcelo, que eu já estou esperando qual é o prato que ele está fazendo hoje. Manda o WhatsApp. Marcelo Batista, inclusive um abraço para você, meu amigo. O Israel Seu Xará também. Tá, eu ia falar, eu ia... Mande abraço. Já falou. O Israel Seu Xará. Obrigado. Ó, eu quero mandar um abraço aí para o pessoal da Anchor, né? Da indústria aqui em Três Lagos, que fizeram, realizaram aí uma ação no domingo muito bacana. Daqui a pouco tem uma reportagem falando dessa ação. recolheram... Tem muita gente que quer ficar sentada olhando o circo pegar fogo. Eles não. Eles foram lá e colocaram a mão na massa e recolheram aí quatro toneladas de lixo. Daqui a pouco a gente vai conferir aí essa reportagem. Um abraço para o pessoal da Anchor. Um abraço. Uma ótima iniciativa. A Leidiane, a Patrícia, o William, o Edinaldo. Não vai esquecer de ninguém, hein? São as pessoas que foram o nosso contato da Anchor. Olha, muito obrigada e parabéns por essa iniciativa, viu? Exato. Perguntaram de você. É? E você falou o quê? Quero ver acordar cedo. Não, pois você está muito enganado. Para recolher lixo. Você me chamou? Eu não estava nem sabendo. Se fosse para destampar, aí sim. Está vendo como você me julga? Espetinho. E na TV ainda. Muito lindo. Parabéns. Eu não estava nem sabendo, gente. Brincadeira. Brincadeira. Só estou te provocando. É brincadeira. Levanto cedo sim para pedalar, tá? Coisa que você não faz há muito tempo. Eu faço que o joelho está doendo demais essa peste. Vamos para o intervalo? Vamos. Tomar uma água? Vamos. E voltamos já com o TVC Empregou. Não saia daí. TVC Agora. Vem aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de dois mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance. Para celebrar o sucesso da promoção, toda sexta-feira no TVC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta. Cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB, no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis, praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Juntos, a gente faz a diferença. Agora tá na hora, o TVC Agora. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, é hora de informação, entretenimento e muitos prêmios. O Israel Espíndola e a Mari Verdam te esperam no TVC Agora, o programa da família Três Lagoense. Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vidro Box. Pra quem leva a qualidade a sério. TVC Agora. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, designer de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisam. Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Bande FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede. Band FM. A sua rádio do seu jeito. Band FM. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Prepare-se. A corrida Track and Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração às 5h. Na rua Monitomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora. Coloque seu tênis. Prepare o seu fôlego. E venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field. É você. Sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Chegou a tão esperada semana do Preço Baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Processador de alimentos 500ml de R$19,99 por R$9,99. É isso mesmo, por R$9,99. Cesto fechado redondo 35 litros por R$14,99. Espelho redondo com alça 41 centímetros por R$89,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Semana do Preço Baixo Lojas G. Gigante do celular. Oi, Sanzai. Bom dia, tudo bem? Se estrada aqui vai pra onde? Meu filho, não é pra onde. É pra quem? Tá indo pra Luciene, que todos os meses recebe o remédio em casa. Tá indo pra Eloá, que pega o ônibus monitorado pra ir pra escola todos os dias. E pra mãe dela, que sabe que ela tá no caminho certo. E vai pra nossa gente, que aproveita tudo isso. Governo de MS. Fazer bem feito pra fazer dar certo. Muito bem, de volta com o TVC. E agora é hora de ofertas e oportunidades de emprego. Operador de caixa. Valor do salário R$1.671,05. O telefone onde você vai agendar aí uma entrevista e enviar o seu currículo é 1899-814-0194. Para esta vaga, é preciso ter o ensino com médio completo. Cursos na área administrativa será um diferencial. E ter conhecimento em registro e manutenção de ponto eletrônico. Experiência, é claro, como operador de caixa, contas a pagar e receber. E claro, conciliação bancária. 1899-814-0194. Atendimento ao público é a segunda vaga. O valor do salário é R$1.500. Telefone para contato 6799-219-5639. Ser comunicativo, simpático, agilidade no atendimento, vale alimentação de R$200 e premiação de R$300. Então, se você quer se encaixa, na verdade, ao atendimento ao público, está aí a oportunidade. 6799-219-5639. Agora, chegando, para fechar o nosso TVC Emprego, é o cargo de vendedor. Valor do salário, R$3.000. Telefone para contato, para você me agendar a entrevista e enviar o seu currículo, é 1899-814-0194. Possuir especialização profissional na área comercial, vendas, experiência com Auto Center e conhecimento em informática são os requisitos para a vaga de vendedor. Mari Verdan. Cuidar da sua autoestima e enfatizar a beleza, você já sabe, né? Não é luxo não, gente. É necessidade. E claro que o nosso corpo também merece todo o cuidado do mundo. E ó, o Salão Morena Mulher traz um combo de estética corporal com esfoliação, hidratação, massagem relaxante. Tudo isso por apenas R$130. O Salão Morena Mulher, sempre com promoções e preços que cabem no seu bolso, para deixar você ainda mais linda e agora também com o corpo relaxado. Então, corre lá no Instagram, arroba Morena Mulher 3L ou baixe o aplicativo Morena Mulher e fique por dentro das promoções especiais. Morena Mulher é a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas. Israel. Para realizar o sonho da casa própria, o governo de Mato Grosso do Sul vai contemplar 192 famílias aqui de Três Lagoas com as novas moradias. Os apartamentos que serão construídos fazem parte de uma parceria do Estado, Município e a União por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Confira. O governador Eduardo Riedel assinou a contratação das novas moradias nesta segunda-feira em solenidade no gabinete receptivo. O investimento previsto é de R$31 milhões provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial. O governador destacou que a habitação é uma das principais demandas do Estado e que está em pleno crescimento. O superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, Augusto Villalba, lembrou que o Estado foi o primeiro do Brasil a conseguir habitações nesta nova modalidade do Minha Casa Minha Vida. A diretora-presidente da GEAB, Maria do Carmo, falou sobre essa parceria entre o governo do Estado e Federal para a construção de moradias populares em Três Lagoas. Sim, esse contrato que nós estamos assinando hoje são mais 192 novas unidades habitacionais para o cidadão de Três Lagoas. Isso é uma parceria do Estado, do município e do governo federal. E essa parceria vai propiciar um investimento de R$31,6 milhões no município de Três Lagoas. E esse investimento, além de estar gerando empregos, vai produzir 192 moradias. Então, é uma conquista esse ato de hoje, essa assinatura de contrato, e isso está dentro das metas do governo do Estado. O nosso governador Eduardo Rindel não tem poupado esforços, tem priorizado a questão da habitação, que hoje é um tema muito importante exatamente pelo desenvolvimento do Estado. A diretora explicou que após o ato da assinatura desta segunda-feira, o próximo passo é o início da construção dos 192 apartamentos em Três Lagoas. Já tem, o terreno foi doado pelo município. E vai ser apartamento? Vai ser apartamento, serão 192 apartamentos. É um conjunto, um empreendimento. A diretora-presidente da GIAB explicou como funcionará para quem pretende ser contemplado com o apartamento. Bom, ela vai procurar o município de Três Lagoas, fazer seu cadastro e aguardar o processo de seleção, que hoje em dia é um processo que ele segue regras de priorização do governo federal, um processo totalmente transparente. E essa seleção vai ser efetuada no ano que vem. Então, nesse momento, quem estiver interessado, é questão de procurar o município e fazer seu cadastro. Bacana, hein? Então, fique atento para fazer o cadastro. Rápido intervalo e eu volto já. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então, aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Oi, pessoal. Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Promoção Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Reta final da promoção Casa dos Sonhos Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance. Para celebrar o sucesso da promoção, toda sexta-feira no TVC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta. Cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB, no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis, praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Juntos, a gente faz a diferença. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Comunicado. Domingo, dia 6 de outubro. A decisão de mudar de vida está em suas mãos. Com o seu título. Ai, ai, ai. Com o seu título de capitalização. MS Cap é uma casa. É uma casa, meu bumbu. É uma casa. Tô pijando seu, meu bumbu. No giro da sorte, 20 prêmios de 3 mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, uma moto. No terceiro, uma moto. E no quarto sorteio, uma casa. Isso mesmo, uma casa. MS Cap, ajude e concorra. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. Eu sou a Sofia, Maria Eduarda. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo. Realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências, para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo. O lugar certo é aqui na Verde Flora. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC Agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. De volta com o TVC Agora e vamos falar de uma ação em prol da natureza. Amigos e colaboradores de uma indústria instalada aqui em Três Lagoas realizaram uma ação de limpeza do meio ambiente. Confira na reportagem. World Cleanup Day, traduzindo, o dia da limpeza. É uma ação global promovida por esta indústria de embalagens plásticas que também está instalada em Três Lagoas. A ação de limpeza aconteceu no domingo, 29 de setembro. Contou com 81 voluntários, entre colaboradores da indústria e amigos. O objetivo? Recolher resíduos sólidos que foram descartados no meio ambiente de forma errada. Crianças, adultos percorreram pela via em frente da indústria, recolhendo todo tipo de lixo. Como explica a gerente da ANCOR Três Lagoas, Patrícia Souza. Então, o objetivo dessa ação é a gente poder fazer uma limpeza próximo das nossas unidades e poder, além de tirar resíduos da natureza, ajudando a sustentabilidade, o meio ambiente, e poder também conscientizar as famílias, os colaboradores e as crianças, mostrando aí a responsabilidade que todos nós temos de contribuir com o meio ambiente. A indústria de embalagem está instalada aqui em Três Lagoas desde 2008 e tem uma preocupação muito especial com o meio ambiente. Tanto é que recicla 90% dos resíduos que ela mesmo produz. O dia da limpeza começou em 2021 e no último domingo foram recolhidos mais de 4 toneladas de lixo. 4 toneladas de resíduos. Foram recolhidos pneus, garrafas plásticas, latas, papelão, tudo devidamente ensacadas e foram encaminhadas para o local correto de descarte, como pontua a analista de sustentabilidade, Leidiane Oliveira. Nós recolhemos cerca de 4 toneladas de material. A gente ainda está fechando esse volume porque foi um volume bem grande comparado ao nosso trabalho social do ano passado. Então todo esse material vai ser destinado para um aterro controlado, certificado aqui do nosso município. 81 pessoas passaram a manhã de domingo diferente. Foram apenas algumas horas de trabalho junto com os amigos. E o resultado vale para a vida toda. A gerente da planta âncora aqui em Três Lagoas ressalta que esta ação já aconteceu em outras áreas de preservação. Então a gente escolheu aqui próximo da empresa porque a gente viu que havia muito material acumulado. Então como a gente está aqui muito próximo, a gente viu realmente que era um ponto foco não só de dengue, mas de acúmulo de lixo que poderiam trazer outras pragas e também poderia estar contaminando. A gente está próximo aqui do Rio Paraná. Então a gente viu aí como uma oportunidade realmente de limpar a área que a gente já realizou na cascalheira e também no balneário. Estamos numa época de mudanças climáticas. Queimadas, escassez hídricas e esta ação vem de encontro de como devemos nos comportar diante do meio ambiente, que pede por socorro. A gerente da indústria em Três Lagoas pontua que a empresa tem essa responsabilidade com o meio ambiente. Sim, com certeza. A planta aqui de Três Lagoas produz embalagens plásticas, mas em outras plantas do Brasil e do mundo a gente produz outros tipos de embalagem, com alumínio, para alimentos farmacêuticos. Então aqui especificamente tem embalagem em plástica. E a gente é muito preocupado com o meio ambiente. Então a gente tem várias ações para reduzir o consumo de plástico, para reduzir o consumo de gás carbônico, para reduzir toda a parte que a gente utiliza de papelão, de plástico, de madeira dentro da fábrica. Então tem várias ações hoje que a gente trabalha para realmente melhorar e contribuir para o meio ambiente. Que bacana, né? Parabéns pela iniciativa. Gente, olha só, há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas, a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio, com foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta. A Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas. Cada projeto é tratado de forma personalizada, garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição. Confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes com elegância e também aquela sofisticação. Passa lá na Vidrobox, fala com os vendedores, eles irão te auxiliar na escolha certa. A Vidrobox fica na rua João Carrato, número 1040. Passa lá, faça uma visita, toma um cafezinho, leva o seu projeto e descubra por que a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio. Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe. Israel. No próximo domingo, 6 de outubro de 2024, os moradores de Três Lagos terão transporte público gratuito das 7 até as 17 horas para facilitar o acesso de todos os eleitores aos locais de votação. Confira. O transporte público visa promover a participação democrática dos eleitores no processo eleitoral e garantir que todos possam exercer o seu direito ao voto. Claudinei Raboni, responsável pelo transporte público na cidade, afirmou que os ônibus vão circular normalmente, obedecendo aos mesmos horários e linhas tradicionais. Vai, vai circular normal todos os bairros, de hora em hora, a partir das 7 horas, vai até as 11, né? Aí vai dar uma pausa, volta às 13 e o último horário é às 17. Vai ter Vila Piloto, Jupiá, Guanabara, Vila Verde, Bela Vista, que é os prédinhos, o Montanini e o Vila Nova. Isso onde já faz a linha mesmo? Linha, é, a mesma linha normal, os percursos iguais e os horários de hora em hora igual durante a semana, normal. No ano passado, o número de eleitores que utilizaram o transporte público em Três Lagoas foi considerado baixo, mas para esse ano, segundo o responsável pela empresa, o número deve aumentar, já que está havendo uma divulgação com antecedência. Teve baixa, eu creio que também por falta de divulgação, não foi divulgado com antecedência, né? Esse ano já está mais antecipada a divulgação. Então eu acredito que o pessoal vai aderir, sim. O empresário ressalta que, além de ser gratuito, o transporte público facilitará na chegada dos eleitores nos locais de votação. Lembrando que também, em frente às escolas, indo de carro dá muito movimento, fica difícil estacionar, né? Até eu vou adiantar aqui, pedir que as autoridades deixem as escolas na frente para a gente poder parar com ônibus, né? Facilita bastante. Mesmo que não tenha o ponto na frente da escola, mas tendo um lugar disponível para a gente parar o ônibus onde tem as votações, facilita bastante. A promotora de justiça da 51ª Zona Eleitoral, Daniela Araújo de Lima, ressalta que o transporte ilegal do eleitor é considerado crime, bem como fornecimento de alimentos. Outro crime de importância, ou seja, que ocorre muito, infelizmente, é do transporte ilegal de eleitores. A lei que trata do transporte e da alimentação de eleitores, ela prevê que é crime um dia antes, até um dia depois da eleição, o transporte de eleitores. Com algumas exceções, por exemplo, de uso individual do veículo pelo proprietário para exercer o seu direito de voto e de membros da sua família. Aí tudo bem, é permitido. Transporte a serviço da justiça eleitoral, coletivos, o transporte, mediante o uso individual do veículo pelo proprietário, é possível para o exercício do próprio voto e dos membros de sua família. Isso é importante destacar. E além do transporte ilegal de eleitores, a lei considera também como crime o fornecimento de alimentação aos eleitores. Só a justiça eleitoral pode fornecer essa alimentação para eleitores da zona rural, em casos bem restritos. Preste atenção, porque domingo, 6 de outubro, o período de votação é... Das 7 às 16 horas, Mato Grosso do Sul. Não vai perder a hora não, viu, seu Gibinha? É, o Gibinha volta lá no Hamstabit. É? É, é Hamstabit, viu? Ele vai lá, votar lá. Ó, antes de ir, vamos, sexta-feira tem sorteio. Boa sorte! Cinco clientes da promoção a Casa dos Sonhos. Exatamente, que vai direto para a final. Ó, o Bruno vai me dar uma pesada uma hora. Não, 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 eu só tô aqui. Ele tá aqui assim, gente, ó. Todo santo dia, todo santo dia. Ei, Bruno. Gente, olha só, vamos mandar abraços então para o pessoal que tá chegando aqui, ó, mensagens no nosso WhatsApp. WhatsApp. Inclusive, meu diretor, mandei uma fotinha aí no nosso WhatsApp, assim que der, o senhor coloca aqui para a gente comentar um pouquinho. Olha aí. Eu acho uma falta, assim, de respeito essa foto, entendeu? Quem mandou foi o Marcelo Batista. Um filezinho, não, fala aí, não tô dando conta, Marcelo, um filezinho de tucunaré. Esse é o prato desta quarta-feira, que o Marcelo está lá de boa, preparando. Destampando. Esse menino aqui, ó, depois ele fala que é só a gente, Marcelo, mas ele só pensa em destampar. Mas é o Marcelo que tá lá, minha filha, não sou eu não, eu conheço o Marcelo. E eu conheço você também. De outros carnavais. Marcelo, um abraço para você, muito obrigada por essa foto maravilhosa. Tô sentindo o cheiro daqui. Tô sentindo o cheiro. Quem tá por aqui também é a Dona Gelinda. Quem? Dona Gelinda tá por aqui. Tem outra foto, o diretor chegou aí? Chegou. Porque tem aniversário hoje também. A família da Dona Gelinda é grande, né? E ela mandou assim, ó, bom dia, Marisrael. Hoje o meu parabéns é para a minha neta, Laila Bianca. Parabéns, minha linda. Beijo, Laila. Beijo, Laila. Muitos anos de vida para você, viu? Obrigada, Dona Gelinda, por compartilhar aqui com a gente. Ó, também tem aqui o... Deixa eu ler o nome dele para mim não falar errado. João. Que é o Odilaelson Souza. Ah, Odilaelson. Que ele também tá mandando bom dia aqui para a gente. Bom dia. Bom dia. Ou boa tarde, né? Boa tarde. Para você, muito obrigada. Para você. Por interagir aqui com a gente, tá? O que mais tá chegando? Ah, o Israel, seu xará, mandou aqui. Bom dia, Israel e Mari. Um abraço para vocês. Aqui é o Israel. Estou assistindo aqui do Acácias. Demorou. Sou muito fã do programa. É nóis. Se Deus quiser, vem chuva por aí, porque o tempo aqui tá mudando, graças a Deus. Ó. Lá no Acácias. Lá vem vindo a tempestade. Meu Deus do céu. E vem a chuva tranquila e serena. Eu esqueci a roupa no varal. Tem que sair correndo para guardar a roupa. Hoje em dia você não pode deixar mais roupa no varal, porque quando não é chuva, é fulige e poelha. É fulige. Então não dá mais, viu? Oi, Israel. Obrigado, hein? Um abraço para você, meu irmão. Sabe quem chegou aqui? Hã? O Bruno, tá bem ali. Como é o nome da sua filha, Bruno? A Mariana. Um beijo. Olha, Mari. A Maris. Toda a Mari é bonita. Por que você consegue? A Mariana melhorou. Tá melhor. Graças a Deus. A gente tava aqui na torcida, né, Bruno? Melhora, 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 melhora. Beijo, Mariana. 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 Beijo para você, Mariana. Rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais abraço, mais beijo agora do Facebook. Isso mesmo. Não saia daí. Já, já. TBC Agora. Comunicado. Domingo, dia 6 de outubro. A decisão de mudar de vida está em suas mãos. Com o seu título. Ai, ai, ai. Com o seu título de capitalização. MS Cap é uma casa. É uma casa, meu bumbu. É uma casa. Compre já o seu, meu bumbu. No giro da sorte, 20 prêmios de 3 mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, uma moto. No terceiro, uma moto. E no quarto sorteio, uma casa. Isso mesmo, uma casa. MS Cap. Ajude e concorra. Promoção Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Eu já comprei nas lojas parceiras. Estou com a chave e o coração nas mãos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance. Para celebrar o sucesso da promoção, toda sexta-feira no TVC Agora, teremos 5 sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta. 5 sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB, no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis. Praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Promoção Casa dos Sonhos. A Casa dos Meus Sonhos. Promoção Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. Eu sou o Resmael Eduardo. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo. Realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo. O lugar certo é aqui na Verde Flora. 47 anos de Mato Grosso. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. O oferecimento é o Dourado Brasil, eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos somos mais saneamento. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Prepare-se. A Corrida Track and Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração às 5h. Na Rua Monitomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora. Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unic. Venha viver de frente com Oral Unic. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio. E tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede. Band FM. A sua rádio do seu jeito. Band FM. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. Oi, Sanzai. Bom dia, tudo bem? Se estrada aqui vai pra onde? Meu filho, não é pra onde, é pra quem? Tá indo pra Luciene, que todos os meses recebe o remédio em casa. Tá indo pra Iloá, que pega o ônibus monitorado pra ir pra escola todos os dias. E pra mãe dela, que sabe que ela tá no caminho certo. E vai pra nossa gente, que aproveita tudo isso. Governo de EBS, fazer bem feito pra fazer dar certo. Agora tá na hora, TVC agora, TVC agora. Estamos de volta com TVC agora. Muito bem, dona Mari Verdam. Temos recadinhos novos no Facebook? São recados do coração. Vamos saber? Vamos. Diretor, nos ajude. Pode pôr? Por favor. Se temos novos recados lá, lembrando, falando em recado, lembrando que essa live, ela fica salva lá no Facebook, tá? Você pode rever. Você pode rever ela, você pode encaminhar, você pode voltar lá, ó, perdi essa matéria aqui e não conseguir, então fica tudo salvo lá no facebook.com.br.jpnewsms e facebook.com.br.cultura.tvc. E claro que também todas as matérias, reportagens vão pro nosso portal. Portal de layout novo. É do CN67, que está de cara nova. Aí, ó, o Altair Carlos Barbosa, tá no JP News. Bom dia, pessoal da TVC. Muito bom dia, Altair. Seja bem-vindo. Também, você falando de que pode rever a nossa reprise sempre das 17 às 18h45, de segunda a sexta-feira. Exatamente, neste mesmo canal, das 17h até as 18h45. Vamos? Bora, tem mais? Acabou. Aqui só no JP, não tem nada no cultura? Acabou, acabou, acabou. Acabou-se. Ó. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência nessa quarta-feira. Amanhã é quinta-feira, estaremos de volta no mesmo horário aqui na sua TVC, canal 13.1. Dia preferido dele. Beijo, gente. Obrigada pelo carinho de vocês e até amanhã. Tchau. Tchau. Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vidro Box, pra quem leva qualidade a sério.